A campanha eleitoral está liberada a partir de amanhã, valem todas as táticas possíveis para o candidato ali tentar conquistar o voto do eleitor. Esse é o assunto para a Rose e Guglielminete que vem chegando aqui. Agora começa aquela fase de conversa e corpo a corpo, correria pelas ruas, né Rose? Boa noite. Boa noite Sena, boa noite a todos. Sim, Sena, agora oficialmente o candidato poderá pedir votos de forma explícita porque até então a gente via comícios dos candidatos, reuniões, mas eles não pediam votos, né? Porque eles eram pré-candidatos. Mas agora, finalmente, eles vão pedir, vote em mim, pode votar em mim. Eles vão poder então divulgar o número da sua candidatura, distribuir panfletos, utilizar carros de sons até as 22 horas, obviamente, e fazer comícios. Os shows, os mícios e contratação de cantores continuam proibidos aqui nas campanhas eleitorais. Mas o comício, Sena, está liberado. Isso vai poder ser feito até o dia 29 de setembro. Então os candidatos terão pelo menos umas sete semanas pra fazer a campanha eleitoral. Além disso, eles vão ter a possibilidade, Sena, na internet de impulsionar o conteúdo e ter blogs e sites. Mas eles não vão poder pagar dentro das redes sociais pra poder ter propaganda eleitoral. Não sei se você consegue entender. Pode impulsionar o conteúdo pela primeira vez. Mas o uso de redes sociais está proibido. Além disso, você tem também uma questão que nós estamos observando, os advogados também, que nas redes sociais o que está se avaliando é que vai ter muitas fake news. E aí a justiça eleitoral é bem morosa pra poder conseguir fazer, dar mão ou resolver esse problema para os candidatos. Mas todo mundo vai contratar os seus próprios hackers, vamos assim dizer, pra poder observar se o adversário está ou não utilizando notícias falsas pra poder entrar na justiça eleitoral. Sena, e o programa eleitoral, que é aquele programa gratuito na televisão, está marcado para o dia 26 de agosto. Agora é esperar se o eleitor está afim ou não, né, Sena, de sentar na frente da televisão e assistir as promessas dos candidatos. Pois é, é a ferramenta que eles dispõem. Agora essa questão da fake news é que preocupa, né? Por exemplo, no plano nacional um chamou o outro de genocida e o outro chamou de ladrão. Então, aí quem que vai determinar se é fake news ou não? Pois é, vai ter que ser a justiça eleitoral, né, Sena, que vai determinar. Aí eu acho que não vai ser nem fake news, eu acho que vai mais pra injúria e difamação. Por exemplo, uma fake news que está rolando agora, recentemente, dizendo que se o Lula ganhar, as igrejas evangélicas serão fechadas, né? Não há essa decisão por parte do governo do PT e já foi definido que é uma fake news que o próprio deputado Feliciano disse que é ele quem está falando isso nas igrejas. Só que até agora, Sena, a própria justiça eleitoral ainda não se manifestou, mas está dando o que procura nas redes sociais, viu, Sena? Com certeza, o presidente nem tem poder de fechar a igreja, né? Obrigado, viu, Rose? Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.